Pesquisadores alemães de Willing & Schwenningen criaram um sapato que gera energia através do movimento humano. Feito com dois dispositivos, o primeiro produz energia quando o calcanhar toca o solo. O segundo dispositivo gera energia quando o pé está em movimento. Para os idosos, também tem uma vantagem, se fecha sozinho. E, usando esse dispositivo, podemos poder apoiar dispositivos inteligentes dentro do pé sem a necessidade de revertar as baterias. Uma aplicação particular que pode ajudar a sociedade é o pé de sol. Então, este é um pé para os idosos que não podem descer para fechar o pé de si. E, quando você descer no pé, vai descer automaticamente, tudo com o poder do dispositivo de energia. Mas o sonho de carregar seu smartphone com o sapato ainda está bem longe. Por enquanto, o sapato recarrega apenas pequenas baterias.